Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de você insistir em falar comigo pelo WhatsApp, ao que eu respondi que só uso o aplicativo para negócios, você mesmo assim continuou insistindo e enviou uma foto do seu batismo num lago, no qual, em cuja foto você aparece com um brilho de luz sobre a sua cabeça, enquanto ainda está ali na água. Segundo você, aquilo teria sido uma manifestação espiritual, um sinal do céu que foi acompanhado de curas e milagres. Bem, eu sugeri que você não compartilhasse esse tipo de coisa com as pessoas porque só aumenta a superstição delas, faz com que os ímpios também zombem mais ainda do Evangelho. Essas esferas de luz, como essa que apareceu na sua foto, elas acontecem pelo efeito da luz solar ou de alguma lâmpada artificial ou então do reflexo na lente da câmera. É uma coisa totalmente normal numa fotografia. No meu celular tem até um aplicativo que cria esse efeito se eu quiser. Se eu publicasse a sua foto na web dizendo que foi um sinal do céu, aí ia ter muita gente crédula como você, acreditando nisso, e amanhã iam começar a arrumarias na minha casa para ver a foto, talvez eu até receba propostas de construir aqui uma catedral, escrever um livro, vender imagens, etc. Mas o crente que tem discernimento, porque muitos infelizmente não tem, vive por fé, não vive por vista. Porque andamos por fé e não por vista, como fala 2 Coríntios 5, 7. Disse-lhe Jesus a Tomé, Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Se você quer levar pessoas a Cristo, fale a elas o puro evangelho da graça. Não perca seu tempo tentando convencê-las de que efeitos luminosos de câmeras fotográficas sejam sinais vindos do céu. Satanás está preparando toda uma geração crédula e sem noção para receber o homem que fará grandes sinais, e você certamente sabe quem ele é. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Foi dado executar por Satanás. Isso é Apocalipse 13, de 13 a 14. Na próxima vez, antes de comentar, e aí eu respondi a você e você respondeu de volta para mim, dizendo assim, impressionante a sua educação, a sua resposta, Antes de você usar esse tom de escárnio, procure conhecer a pessoa com quem você está se correspondendo. Pode ser que essa pessoa esteja ocupada demais para responder e não ter tempo para perder com supostas visões, que nada mais são do que carnalidade, como diz a palavra de Deus. Outro dia alguém me enviou um vídeo de um batismo numa represa, e quando as pessoas saíam da água, as ondas começaram a se formar enquanto todos gritavam Aleluia! Milagre! Glória a Deus! Mais munição para os incrédulos atirarem contra a ignorância de certos crentes que não conhecem como funciona uma represa, que é um grande sistema fechado, de grandes proporções. Um barco que tenha passado na parte mais funda da represa, momentos antes, criará ondas imperceptíveis que chegarão à margem bem mais tarde, e quando encontrarem uma lâmina de água mais fina, levantarão como ondas grandes. O processo é o mesmo de um tsunami, que pode acontecer bem próximo de um barco, na parte profunda do oceano, e ninguém quase sentir, e aí virar uma montanha de água quando chega à margem, doce à praia. Em represas, existe também o efeito do rebate, que é quando as ondas de um barco refletem, ou rebatem numa margem, e depois saem em direção à outra margem, e vão fazendo isso, assim por diante, até perderem a sua energia. Pessoas que não se satisfazem com Cristo ficam correndo atrás de sinais. Por isso, o evangelicalismo hoje, o neopentecostalismo, mais parece um catolicismo de Aparecida do Norte, com suas lojas cheias de quinquilharias e pessoas subindo escadas em joelho em busca de alguma bênção. Não tem nada a ver com o genuíno evangelho que prega a salvação por fé e não por vista. Contente-se com Cristo, com Jesus. Ou será que você não está satisfeito com Ele? Você acha que quando estiver no céu, vai precisar de sinais? É claro que não! E eu posso lhe garantir que aqui é bem possível viver feliz sem sinais. Pois os sinais que nós vemos na Bíblia foram geralmente dados por Deus para convencer pessoas ainda na sua incredulidade. Então, viva aqui como irá viver no céu, satisfeito com a contemplação da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Procure falar de Cristo para as pessoas, não de luzes e outras coisas que o diabo também consegue produzir, além da sua câmera fotográfica. O diabo é um anjo de luz, sabia disso? Então, luzes ele faz também. Mas essa da foto nem do diabo é. Mas é um simples e puro efeito de lentes. Não é compartilhando fotos de batismo com efeitos de luz que você vai levar pessoas a crerem em Cristo. Você só vai criar mais credos, como aqueles que acham que viram Jesus ou Maria numa mancha de mofo numa parede. É, está cheio de pessoas, hein? Por favor, não me enxergue como inimigo. Eu apenas quero ajudar você a ter discernimento suficiente para não passar vergonha quando compartilhar isso com outras pessoas. Pessoas esclarecidas vão rir de você, porque elas sabem o que significa esse efeito. Em fotografia, isso que aconteceu na sua foto, chama-se efeito boquê, que são bolas de luz e de brilho que surgem naturalmente na foto ou então são criadas na edição. Eu mesmo consigo fazer isso com os efeitos disponíveis no meu celular. E a foto nada vai ter de espiritual ou milagrosa. Mas até que com um pouquinho de pose dá até para enganar, você não acha? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Amém. Um abraço. E aí O que é isso?